O presidente Bolsonaro escolheu o economista Adriano Pires para a presidência da Petrobras, juntamente com o engenheiro Landim, como o novo presidente do conselho de administração da empresa. As duas escolhas foram bem recebidas hoje pelo mercado financeiro, pois dificilmente eles mudarão a política de preços da empresa, que está ancorada nos preços do barril do petróleo em dólar. Na prática, isso quer dizer que os preços dos combustíveis no Brasil vão continuar subindo se os preços do petróleo continuarem subindo no mercado internacional. Mas, então, por que o presidente Bolsonaro trocou os diretores e até membros do conselho de administração da Petrobras se eles não vão mudar a chamada paridade de preços internacionais, que é a que define os preços de combustíveis no Brasil? Olha, parece claro que o presidente, ao incluí-los na equipe de governo, quis dar uma satisfação aos seus seguidores e a uma parte do segmento militar, demitindo um general para mostrar autoridade. Adriano Pires chega com uma ideia bem interessante, sobre os dois combustíveis principais de que são estratégicos, o gás de cozinha e o óleo diesel. E, certamente, foi isso que agradou muito ao presidente Bolsonaro. Por exemplo, ele sugeriu que parte do lucro da Petrobras que o governo já recebe sejam pagos a pessoas de baixa renda, de modo que elas possam voltar a cozinhar alimentos com gás de cozinha, o GLP. Se isso acontecer, pode ser muito bom para o presidente. Afinal, apenas no programa Auxílio Brasil estão cadastrados atualmente 17 milhões de pessoas que serão impactadas por esse gesto do presidente e poder comprar um botijão de gás todo mês. Auxílio Brasil está cadastrados atualmente 17 milhões de pessoas que serão impactadas por esse gesto do governo.